E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ter dois WhatsApps no seu celular, tá? Então, eu vou mostrar duas opções diferentes, uma que é através do próprio WhatsApp e outra através das configurações do seu celular, tá? Então, primeiro a opção do WhatsApp, nós vamos entrar no WhatsApp e clicar aqui nos três pontinhos na lateral, em seguida, configurações. Agora, aqui, ó, a gente vai ter essa bolinha com o mais do lado do nome, tá? Do lado do seu perfil ali, ó. Então, se a gente clica ali naquela bolinha, ele vai te dar essa opção aqui embaixo, que é pra você adicionar outra conta. Então, você pode adicionar outro número, caso o seu celular tenha dois chips, né? E fazer o login aqui através do WhatsApp. Então, é só clicar ali em adicionar conta, ele vai dar uma carregada, ó, e vai voltar pro início, que é onde você consegue adicionar o novo número. Ou, se você clicar nos três pontinhos, você pode conectar como um dispositivo adicional, tá? Que é tipo aquele espelhamento de um WhatsApp que esteja em outro celular. A segunda opção é a gente duplicar o WhatsApp. Então, você entra nas configurações e procura por recursos avançados. Agora, aqui dentro, você procura a opção Dual Messenger. Que aí você consegue logar aí uma segunda conta, duplicando esses aplicativos aqui que tem a função disponível, tá? Então, é só clicar ali na chavinha, ele vai instalar um WhatsApp secundário, onde você consegue fazer o mesmo login com outro chip, ou aquele espelhamento, e ter dois WhatsApps diferentes no seu celular, tá? Então, é muito simples. Ele vai ficar como dois WhatsApps, literalmente. Você vai ter o inicial, né, que é o que foi duplicado, e vai ter o segundo WhatsApp, tá? Então, é muito simples. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!